Com a Oriflame o centro das atenções é você. Você determina quanto quer ganhar. Além disso, adapta-se a qualquer estilo de vida. Ganhar dinheiro com Oriflame é fácil. Ao usar os produtos, ficará a conhecer a qualidade e variedade dos produtos de beleza e suplementos criados na Suécia. E como assessor, poderá adquiri-los com um desconto especial. Além de excelentes produtos, a Oriflame oferece uma oportunidade de ganhos ilimitada. Existem duas formas de ganhar dinheiro. Vendendo produtos Oriflame ou convidando pessoas que já vendem os nossos produtos e outras a tornarem-se assessoras. Mostre o catálogo aos seus amigos e familiares e aceite as encomendas. Esta é uma forma fácil, pessoal e conveniente de fazer compras. Com cada encomenda que colocar, poderá usufruir até 30% de desconto. A isto chamamos desconto imediato. Além disso, poderá também ganhar comissões sobre as vendas das pessoas que inscrever. Quanto mais pessoas recrutar e mais vendas conseguir efetuar, maiores serão as comissões que irá ganhar. Outras pessoas ficarão interessadas na oportunidade de negócio Oriflame. Estas poderão ser clientes, amigos ou outras pessoas que pretendam ganhar um rendimento extra através de um negócio próprio. Quando apresenta Oriflame a outras pessoas e elas começam a construir os seus próprios negócios, os seus ganhos começarão a aumentar e você evoluir no plano de sucesso Oriflame. À medida que a sua equipa começa a crescer e a desenvolver outros líderes, os seus ganhos aumentarão através das comissões e bónus da sua equipa. O seu negócio cresce e as suas recompensas também. O seu potencial é ilimitado. Poderá ganhar muito dinheiro, um carro da empresa e fabulosas viagens de incentivo com os seus amigos Oriflame. Parabéns! Divirtam-se! Com a Oriflame poderá ter o estilo de vida que merece. É simples. Primeiro, inscreve-se e comece a mostrar o catálogo e a aceitar encomendas. Segundo, ganha lucros imediatos ao vender produtos Oriflame aos seus clientes. Terceiro, ganha comissões e bónus ao ajudar outras pessoas a começarem os seus negócios Oriflame. E poderá ainda ganhar prémios em dinheiro e viagens de incentivo com o crescimento das vendas do seu grupo. Sinta-se mais belo, ganhe dinheiro e divirta-se enquanto faz. Não esperte o dia de amanhã. Comece hoje mesmo a viver a vida que merece. Tcha-se mais do, ganhe dinheiro e divirta-se enquanto faz.